Música Nesta quinta-feira, o governador Geraldo Alckmin anunciou uma série de investimentos na área da saúde durante o evento da reunião do consórcio dos municípios do Grande ABC. Priorizamos aqui a questão da saúde. Hoje já visitei pela manhã bem cedinho o hospital do município de São Bernardo. Nós já tínhamos liberado 20 milhões, liberamos mais 20 milhões de reais. É um hospital moderno, humanizado, um trabalho muito bonito. Depois fomos a Diadema, visitamos o Hospital do Estado, que é o Hospital de Serraria, inauguramos a ressonância magnética e nós teremos mais duas redes no Simontoro na região. Aliás, as primeiras em Diadema e Santo André. Também na área de saúde, o Hospital de Ribeirão Pires. Nós já tínhamos liberado 8 milhões, estamos liberando mais 3 milhões. O secretário de Estado da Saúde, Davi Uip, esteve presente e participou do anúncio sobre a liberação de 20 milhões de reais para a finalização da obra e instalação da rede de tecnologia de informação do Hospital Municipal de São Bernardo. A secretaria já investiu 20 milhões anteriormente na obra da unidade. Ficamos muito bem impressionados com o hospital. Ele reúne algumas características interessantes. A qualidade da obra, a tecnologia, está ligado à escola, espero que seja a Faculdade de Medicina do ABC, por conta que eu sou formado lá, e a humanização. Então houve uma preocupação muito grande com todos os esquisitos. E o Estado já havia colocado 20 milhões, hoje o governador determinou mais 20 milhões. Dentro deste conjunto de medidas está a implantação do CRI, Centro de Referência do Idoso, e duas unidades da Rede de Reabilitação do Simontoro, na região do ABCD. Além desses anúncios, o Hospital Estadual de Diadema recebeu o serviço de ressonância magnética, com investimento de 2,6 milhões de reais para a compra do aparelho, mobiliário e readequação da estrutura do ambiente. Nós somos referência, principalmente em neurotrauma, em ortopedia de complexidade, pacientes politraumatizados, e esses serviços requerem muito a ressonância magnética. Capacidade em torno de 600 exames mês.